Você é bem-vindo aqui A casa é sua e pode entrar Desvazio de mim Desvazio de mim Só pra o teu vento aqui Toma o teu trono e vem reinar Nós queremos chover Nós queremos chover Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 A casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Amém